Fala galera, Luque Santos na área e hoje eu vim falar de um assunto muito pessoal pra mim, bem pessoal e acredito que muita gente enfrenta a mesma coisa. Bom, vamos lá então. Eu nasci em 1990 e eu tenho TDAH. Ter TDAH e tocar bateria realmente é um desafio pra mim. Na realidade tudo na minha vida sempre foi um desafio, entregar muito, muito mesmo, tomar uma medicação, eu fiz acompanhamento com médico, com psicopedagoga e o TDAH me afetou em muitos aspectos da minha vida e na bateria não podia ser diferente. Sim, me afetou muito no meu play porque muitas vezes as pessoas querem uma coisa muito igual e eu realmente não consigo entregar. É uma limitação do meu cérebro. O TDAH funciona de maneiras diferentes em cada pessoa e pra mim ele funciona dessa maneira. Eu tenho que entregar muito, muito, muito. Eu tenho que realmente, assim, o que uma pessoa levaria, sei lá, oito horas pra conseguir aprender, sei lá, eu levo uma semana, assim, na parte da bateria. E isso me afetou muito, assim, em bandas e que as bandas realmente exigiam que fosse tocada exatamente nota em cima de nota e isso foi muito difícil pra mim, assim, muito difícil. Porque eu tive que achar caminhos pra conseguir realizar isso. E os caminhos que eu achei foram diferentes. Foram fazer as frases diferentes, fazer as frases do meu jeito, botar a minha cara no play e isso, de certa forma, afetou um pouco a galera, assim, né? As pessoas, algumas pessoas aceitavam bem, tipo, pô, legal, tá botando tua cara no play e outras pessoas não aceitavam tão bem. Outras pessoas olhavam e diziam, não, a gente quer a música exatamente como ela foi gravada. Assim, pra eu conseguir tocar exatamente a música da maneira, às vezes, como as pessoas queriam, eu demandava um tempo muito grande que as pessoas... Não, cara, tem que fazer a parada mais curta, sabe? Tem que pegar a música mais rápido, tem que pegar a música de uma maneira... Meu, vai ali, pum, 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 pum e já era. E isso, às vezes, não acontecia. Boa parte das vezes não acontecia. E isso me gerou um medo muito grande. Qual o medo? Por que eu não faço tantos drum videos e por aí vai? Porque eu sempre ponho a minha cara. Por mais que eu goste da música, por mais que eu ponha, assim, que eu ame ouvir a música e que eu, tipo, assim, Seja uma música que eu realmente ame muito, assim, que eu realmente amo uma música... Nossa, cara, essa música é demais, velho. Eu sempre acabo botando a minha forma de tocar. Eu não consigo achar outros caminhos, assim, sabe? Mas esse é um caminho. Então, acho que a forma mais saudável que eu achei de lidar com isso e encarar esse medo de botar a minha cara de tocar, assim, é isso, assim. E isso é um medo que me persegue até hoje, sabe? Tipo, pô, aquela coisa, tipo, pô, vou fazer um drum video, mas a parada não vai ficar igual, vai ficar aquela frase rolando. E às vezes eu vou atravessar a frase, às vezes eu vou atravessar... E na realidade eu tô meio, tipo assim, meu, azar, sabe? Meu, põe a tua cara, é o teu play. Que é uma coisa que eu também gosto, sabe? Tipo assim, se você quer ver um batera tocando exatamente igual a música, vai ver o batera da banda tocando, sabe? Eu vou tocar as músicas do meu jeito. Então, tipo, eu meio que desencanei. Comecei a desencarnar disso e botar as músicas do meu jeito. Até as bandas que eu participei, assim, sempre foram assim. Então, se você quer ouvir a música original, vai ver os vídeos originais. Aqui no meu canal você vai ver a música tocada do meu jeito. Gostou, gostou, não gostou, azar, meu. Vai pra outro canal. É isso aí. Esse é um desabafo, assim. Sempre foi difícil, assim. Sempre foi. Muito, muito. O que eu posso falar pra vocês, por exemplo, esse ano, assim, eu tive um processo de um aprendizado muito grande. Eu me dediquei muito. Papo de 8 a 12 horas de estudos de outros conteúdos, nada a ver com música. E... o que seria, digamos assim, no dizer popular, nadei, nadei e morri na praia. Não. Mas pra que eu conseguisse uma chance, eu tive que estudar muito, 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 muito. E essa chance também não é a chance, tipo assim, ó. Sabe? Então, é isso. É isso. Mas é... acredito que a gente vai achando as formas, assim. Eu me formei na faculdade de uma maneira que também foi... Foi debruçado em cima de muito esforço. Sabendo que, às vezes, o meu esforço era uma coisa, assim, quase sobre-humana pra conseguir, às vezes, o mínimo, assim. Mas é assim que a minha mente trabalha. E na bateria, não é diferente. É isso aí, galera. Se você tem TDAH, faça acompanhamento com um profissional da área. Quem sou eu pra dizer alguma coisa? Eu só sou alguém que tem TDAH. Desde a minha infância, eu demorei muito pra aprender certas coisas. E na bateria não foi diferente. Eu demorei muito pra aprender muita coisa na bateria, pra desenvolver muita coisa na bateria. E até hoje, isso tem, às vezes, algum impeditivo, assim, que ficou marcado em mim, assim. Mas eu vou tentar fazer o máximo, vou fazer o máximo pra conseguir botar os vídeos da maneira que eu gosto, assim. É isso aí. Pode crer. Até a próxima. E aí 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 Abertura